E a Cris vai fazer as honras de apresentar a nossa querida convidada Porque hoje temos aqui Ela que é uma diva da internet Ela que se criou Ela virou meme e falou Ah é? Então agora vocês vão ver Só que eu vou fazer com esse meme que eu virei A partir de um limão, ela fez uma caipirinha Não, o que? Ela fez uma jarra de caipirinha Fez É incrível, Geise Arruda Obrigada, é um prazer estar aqui tão bem acompanhada Uma vez um jornalista falou uma coisa pra mim Porque eu perguntei isso pra ele Ele era meu amigo e ele trabalhava no Fuxico Ou era no Ego Agora eu não me recordo Mas era um site grande nacional E eu falei assim Por que que acontece assim de sair tantas notícias E tantos links Ele falou, Geise, se eu solto uma nota sua E uma nota da atriz da Globo Você tem mais acesso que a atriz da Globo Você é uma figura extremamente popular E uma figura que as pessoas querem saber da Geise Você tem mais acesso que a atriz da Globo O que eu vou fazer? A gente quer link, a gente quer clique A gente coloca você e a atriz da Globo Se você gera mais clique Mas é sempre assim Então só se tem a notícia Essa moça só escreveu um exemplo Pra quem tá desde o começo Olha a notícia que saiu do fritado, falando mal Ela só escreveu porque ela sabe que vai ter retorno Senão ela não teria se dado trabalho O retorno foi assim, quase na hora Porque até aqui a gente tá falando Mas eu achei necessário falar sobre isso Porque vocês que participaram desde a criação Você chegou a explicar o conceito do programa? Chegou, né? Como assim? A falar Fritada tem o objetivo de fazer tal, tal, tal O Diogo Portugal colocou no Brasil Essa é a ideia Esse é o negócio É você ir e brincar de fazer piada com a sua vida E o mais legal de tudo É, e a gente tá aqui de testemunha É que os humoristas que tão lá Não atacam só ela Eles se atacam entre si É porque essa parte ela não falou Mas um faz piada com o outro Então com certeza o Léo fez piada com a Ariana O Diogo fez piada com o Léo O Léo, a Ariana com o Diogo Todo, não é o convidado Todo mundo metralha ele Não é uma parede de fuzilamento É que ali, na posição que fica O convidado, obviamente, tá naquela cadeira De destaque e tudo mais Mas a brincadeira ali é Estamos aqui A gente tá ali Eu vou te tirar essa rua De você, você de mim Ou de você, você de mim A gente dela, ela da gente Um do outro É todo mundo Sim O tempo todo E isso não tá lá Mas o conceito do programa é esse Diferente, por exemplo, do FDP O quadro lá do The Noite Que vai dois, sobe no ringue Ataca, 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 ataca Quem tá ali tá assistindo Aham Mas ainda assim É um convite Sim, exato Ainda assim Eu até esqueci de perguntar lá Naquele episódio da Ariana Nucci Se as pessoas se ofendem Eu posso ir à toalete? Claro Troquem figurinhas aí Vai lá Não, você tá inclusa na conversa Porque senão a galera vai nos encher o saco É, deixaram a convidada de lá É, deixaram Agora elas vão ficar só as duas Do que darindo? Darindo Eu ia falar Cara, a pessoa que vai no fight de piada Já sabendo O que que possivelmente ia rolar lá Pega a piada pro coração E acaba com a amizade? Tem casos assim? Teve, teve gente que brigou com a Arim Que ficou sem falar com ela Tanto que Se a galera for assistir a final do FDP Que é quando a Arim ganha A hora que eles tão dando o voto Pra ela ganhar A final foi ela e o Igor Quando eles tão dando o voto Pra ela ganhar É Ai, perdão, perdão Quando eles tão dando o voto Pra ela ganhar É que eu fiquei sem o fone É O Diguinho fala isso Ele fala assim Eu vou votar na Ariana Não só por hoje Mas por todo o percurso Da competição Porque no meio da competição Ela perdeu amigos E essa é a nossa meta A pessoa que consegue perder amigos De tão foda Que foi a piada Meu Deus, cara Imagina E é isso que a gente sempre fala Assim Porque Ninguém é obrigado a participar Você vê O Diogo chamou Ela mesmo falou O Diogo tem há 10 anos Que ele me chama E ela nunca tinha topado Quando ela quis Ela foi Ponto Ponto Então assim Eu posso morrer de te chamar Se você passar a vida falando ou não Eu vou falar, tá bom Sim E passa pro próximo convidado E tudo bem O duro é a pessoa falar Vou Legal Porque o projeto tá em alta Porque todo mundo assiste Porque dá muito seguidor Porque, sei lá O motivo Vou E sai de lá Perdendo a amizade Não, então Peraí Tem gente que foi no fritada E ficou pé da vida, véi No meio do negócio Fala, putz Eu vim Mas não sabia que ia ser assim Agora eu não vou ficar pra trás, não Já teve gente que levantou e saiu De humorista Não foi convidada, não De humorista? Não aguentou? Que levantou e saiu É, mas essa não foi a época Que a gente tava na TV Foi a época que tava no teatro Entendi E... Mas tem gente que só fala assim Não, é pra mim Tudo bem Ok Tá tudo bem É igual Eu não bebo cerveja Não é pra mim Ué E tá tudo bem E tá tudo bem É a frase do momento E tá tudo bem Até bobegue E tá tudo bem É sobre isso É, mas é muito isso As pessoas querem estipular Por exemplo A jornalista que fez a matéria Ela quer estipular Pra Gêis uma coisa que pra ela não serve Sim Ninguém tá te convidando, doida Ninguém tá te convidando por fritada, ô maluca Fica aí, você não loca sozinha Faz matéria Faz matéria Faz matéria Mas eu lembro perfeitamente, Gêis Agora que você voltou No do Neto No fritada do... Gente, eu tô muito apaixonada pela costura Na fritada do Neto Que foi onde nasceu a piada da buceta seca comigo Foi onde nasceu essa história Deixa eu experimentar Tá maravilhosa Bolinho de queijo é pra matar É E aí, hora que acabou o espetáculo Naquela época não tinha pandemia ainda Então a gente foi atender todo mundo Foi tirar foto E aí eu lembro perfeitamente disso Porque a gente saiu Acabou a fritada Todo mundo se batendo Se esculhambando Acabou A gente entrou pro camarim Todo mundo, é, foi do caralho Nossa, você arrebentou E todo mundo se cumprimenta Você deve ter vivido esse momento lá Sim Todo mundo vem e fala Nossa, você foi bem demais Nunca foi tão fofo Ai, a namorada dele, né Que também é minha amiga A Aline Ele, a Aline, mandou um beijo Ela queria vir, mas não foi Tipo, eu falei Filha da mãe, tava falando Minha buceta Minha beijeta mandando um beijo da Aline E é isso É isso Tipo, desligou o holofote Acaba Todo mundo vem Nossa, você foi bem demais Não sei o que Não, e eu agarrando o Murilo O Couto Falando que ele é um mendigo gostoso É só pra te pular Que eu passei a mão nele Pra ver se ele tinha um tempo Um assédio bom Um bastidor Um assédio Talvez Não, aí A hora que a gente saiu do negócio Que a gente saiu do camarim Pra ir tirar a foto Então a gente se posicionou Não, não, não Tinha um Ai, um negócio assim Pra se posicionar Um banner É um banner, isso Esqueci o nome A gente se posicionou E tava a fila da galera Esperando pra tirar foto Só que o Ventura Não tinha chegado ainda A gente já tava todo mundo aqui Esperando o Ventura chegar Então a gente ficou Dois minutinhos ali Com a primeira pessoa da fila A um metro da gente Esperando o Ventura chegar E a gente aqui Kaká, kaká, kaká Rindo, não sei o que Essa menina Ela tava assim Aí a gente olhou pra ela Ela falou assim Olha Depois de ver vocês Conversando aqui Eu descobri que Eu não tenho amigos Na minha vida Isso aí é amizade O que eu tenho não é Porque se eu tivesse ouvido Dos meus amigos O que vocês falaram Um pro outro ali Eu nunca mais olhava Na cara de ninguém E vocês tão aqui Rindo, se abraçando Eu falo pra Eu falo isso pra todo mundo Se a galera assistiu Fritada do Neto O Dilopes Ele me arregaça Muito Aí eu vou pro púlpito Aí eu devolvo As porradas nele Na hora que eu saio Do púlpito O Dilopes levanta Pra me abraçar É só a galera ir assistir É isso Ele levanta Me abraça E fala assim Nossa, você foi bem demais Não sei o que Todo feliz Vibrando com as minhas piadas Detonando ele E aí eu vou sentar E todo mundo E quando a gente vai sentar Gente maluca A hora que a gente senta Um do lado do outro A gente, tipo, senta É que eu não posso ir muito pra lá Senão eu saio da câmera A gente senta Fica um no outro assim Caraca, você foi bem demais E detona no púlpito É, e ali o Fazendo o cara de Duas coisas que Se sua amizade aguentar Porque é forte mesmo Fritada E uno É isso É isso Se sua amizade resistiu a isso Resistiu ao uno E ao fritada É isso Boa comparação Ô, mas teve alguma coisa Na mídia que você fez Que você se arrepende Que você não curtiu tanto Falou, putz Eu não devia ter Ainda não Ainda não deu tempo Ainda não Não Gente, é complicado, né Porque eu já tomei Tanta paulada E eu acho que eu já fiquei Assim Cascuda mesmo Então não tem nada não Você já foi enganada? Tipo, te levaram pra uma coisa E botaram Chegou lá Era outra No ao vivo Te botaram Numa rascada Deixa eu lembrar Pera ainda Já, mas eu sou muito profissional Se você combinar um negócio comigo E chegar lá Não é Eu vou fazer Vou ficar com uma carinha de bunda Mas vou fazer Vou embora E nunca mais você fale comigo Nem me peça nada Porque você me enganou Mas eu vou fazer Nunca deixei de fazer nada Assim não É isso Acho que pânico Na verdade o pânico Tinha algumas coisas Que eu não fazia Mas não é porque eles me enganavam Não É porque eu achava meio esquisito É Uma vez eles me chamaram Pra jogar um ganso E descer numa rampa De sabão Eu falei Meu filho, chama eu pra beber Mas não chama eu pra jogar Um negócio no ganso Então é Às vezes acontecia, né Mas eu sempre Muito sincera Não me chamar pra jogar ganso E escorregar, não Não me chamar pra beber Me chama pra beber Por isso você foi lá no No Poderoso Castiga No Poderoso Castiga E foi perfeito o convite Sim Mas sempre muito sincera Os produtores me ligam Eu falo Olha É isso, isso e isso Eu faço isso Isso aqui Acho que não É sempre assim É real Cris Paiva te chamou pra vir aqui Você já sabia do formato Você acompanha podcast É que você tem um Tem Podcast erótico Mas você acompanha esse formato Que é com vídeo E ao vivo O meu é uma putaria só Eu gravo em casa Então imagina a noite O vinhuzinho O vibrador Meu cabaré Gente, muito obrigada A todo mundo que ficou Até agora com a gente Deixa o seu like Bota o seu comentário Faz aquilo Comenta Comenta mesmo Comenta aí Beijo, viajantes Beijo, viajantes